Agradecer por tudo que a Leda falou ontem. Nós, enquanto descendentes de povos bancos, a gente às vezes no Brasil, tem uma amante que fala que no Brasil tudo virou uma grande salada de frutas, mas às vezes a gente precisa fazer essa separação, entender o que é ser banco. A gente repete tanto a palavra um buntum, mas será que a gente é buntum? Será que a gente é pessoa? Então, acho que o que você traz hoje na sua fala é muito carregado de tudo que a Leda trouxe ontem, completa de tudo que a Leda trouxe ontem. E a humanidade está passando por um momento tão delicado, mas será que a gente está se dando contra o vice? Será que a gente está sabendo olhar para dentro de nós? Então, obrigada por essa fala e por sua voz. Obrigada. Obrigada. Queria terminar esse encontro poderoso trazendo, talvez, acho que vocês cantam ele, né? Estava dormindo, come goma me chamou. Vocês cantam? A gente só troca a palavra, né? Essa rainha me chamou. Essa rainha me chamou? Disse levantar corpo, cativeira, acabou? Me ensinam como é que vocês cantam? Como é que é? Disse levantar corpo. Quando eu estava dormindo, essa rainha me chamou. Estava dormindo, essa rainha me chamou. Levantar medo, cativeiro, acabou. Levantar medo, cativeiro, acabou. Mais uma vez para eu aprender. Estava dormindo, essa rainha me chamou. Estava dormindo, essa rainha me chamou. A gente só tem que dar, cativeiro, acabou. A gente só tem que dar, cativeiro, acabou. Vamos ensinar para o povo, então? Vamos ensinar para o povo? Estava dormindo, essa rainha me chamou. Quem não sabe, repete comigo. Estava dormindo, essa rainha me chamou. Levantar medo, cativeiro, acabou. Levantar medo, cativeiro, acabou. Estava dormindo, essa rainha me chamou. Levantar medo, cativeiro, acabou. Quando a gente lembra, quando a gente lembra quem a gente é. A nossa vibração, a nossa palavra, ganha o chefe. Ganha magia. Porque ela vem de acordo com a vibração do coração. Palavras que estão ditas através só de um lugar construído não tem uma ação de acordo. Palavra que vem do coração é uma atitude de acordo com a palavra. não adianta eu construir um discurso e repetir. Eu tenho que ser. Eu tenho que ser. Eu tenho que ser. Se eu sou pão gadeiro, eu tenho que ser. Se eu sou caixa, eu tenho que ser. Quais são as categorias que tem? Em Moçambique tem trocador de gunga. Se eu estou... Vai falando, vai falando, que eu não vou falar assim. Tem que ser. Tem que ser. Se eu sou caixeiro. Tem que ser. Trocador de gunga. Tem que ser. Trocador de patangome. Tem que ser. Dançante. Tem que ser. Trono coroado. Tem que ser. Guarda-coroa. Tem que ser. E capitão. Tem que ser. Bandeira. Tem que ser. Esqueci a bandeira. Ah, é de bandeira. Tem que ser. Tem que ter uma para dormir também. Tem que ser. Né? Do minhoca. Tem que ser. Tem o congato também. Tem que ser. Para o nosso povo, gente. Não importa. Não importa. Não importa ter. Não importa ter. Eu tenho que ser. É diferente. Não importa ter. Porque se eu chusmar, que eu tenho esse copo, tem que ser. Não. Eu tenho que ser. O que importa é ser. Não importa ter. Porque o que faz a diferença é o ser. Não é o ter. Então é isso. E aí, esse, 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 o tombo, tava, dormindo, sarrainho, me chamou. Levanta, nego, cativeiro, acabou. Lembra quem você é. Deixa o seu corpo fazer aquilo que ele quer fazer. Entre em conexão, aquilo que você sente, com aquilo que você pensa, aquilo que você falou, e do jeito que está. Pronto. É sempre. Levante. Levante. Acorda. Acorda, cativeiro, já acabou. Nem pode ser. Esse é o Sankofa. Eu acredito demais no Sankofa, que é o caminho de volta pra dentro de mim. Pra aquilo que eu sou. Aí eu consigo acessar a minha ancestralidade. Cavadrumino, saia me chamou. Cavadrumino, saia me chamou. o cargo, que é o Caterra? Oкое que é isso aqui? Isso aqui é o Sankofa. Eu espero que então... Civa que eu sou. com isso aqui é o Sankofa. Aceitura, tão ca***. O time é o couple! E isso é o Sankofa. www. Levanta nele, o gatibeiro acabou. Dava do milho, a rainha me chamou. Dava do milho, a rainha me chamou. Levanta nele, o gatibeiro acabou. Levanta nele, o gatibeiro acabou. Dava do milho, a rainha me chamou. Dava do milho, a rainha me chamou. Levanta nele, o gatibeiro acabou. Dava do milho, a rainha me chamou. 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 Acabou! Oh, duas! O que é o dinheiro? Acabou Levanta a dele O dinheiro acabou Avalor do filho O carinha me chamou Avalor do filho O carinha me chamou Levanta a dele O dinheiro acabou Levanta a dele O dinheiro acabou Levante a Deus, o casilheiro 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 acabou Levante a Deus 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 A gente não precisa E espero que toda a espiritualidade, a amiga, todos os guardiãs de luz possam se abençoar E no mais pessoal, muito obrigado a que os filhos deram um presente Amanhã a gente continua com a nossa programação Amanhã não teremos atividade na parte do dia Teremos um espetáculo teatral na Casa da Ópera, Garanda e Chico Reis Interpretado por Maurício Tizumba Não vai ter distribuição de senha antes Porque às vezes, como está nessa questão de chove, não chove E algumas pessoas acabam pegando a senha e indo para casa E aí acabam não indo e pegando no lugar de quem não poderia estar lá Então, vai ser a hora de chegada O espetáculo é marcado para as 19 horas E não vai ter limitação de público, né? Desde que todos estejam de marca E aí na quinta-feira a gente terá continuidade Com a nossa oficina de Silvante Também vai ser público limitado A hora de chegada também A noite teremos nosso Feliz Religioso E na sexta-feira também teremos a oficina de Campo Com a Lívia Rosa A noite nosso Feliz No sábado teremos a oficina sobre a condição de ferro Às 10 horas aqui A noite que cerramos nosso Feliz E no domingo, que é o grande dia festivo Teremos algo horário às 5 da manhã E às 15 horas a missa Conga Na capela do Padre Faria Se o tempo permitir Se não estiver chovendo A gente está tentando planejar No conflito da Santa Filipe Até o Padre Faria Mas aí vamos ver com o tempo Permitir Se o Padre Faria permitir A gente está tomando os devidos cuidados Não iremos receber os frutos de fora da cidade Que ainda não há algum momento E muito obrigado A gente está tomando os frutos de fora da cidade